Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt e tamo de volta para mais um vídeo do desafio das arenas, dessa vez com Arena 2. Caso você queira ver todos os vídeos, todos os decks, tem a playlist dos decks do desafio que eu fiz, então dá uma conferida assim que acabar o vídeo, ou caso você queira ver Arena 3, Cote 5, sei lá qual for, dá uma conferida, não sei o horário que eu vou postar esse vídeo, mas caso você queira Arena 3, ainda hoje deixa 200 likes aí, enfim rapaziada, a maioria dos decks vão ser iguais ainda nessa arena, porque só tem as mesmas cartas, tá ligado? Enfim, o deck que eu tentei, esse aqui, creio que seja um deck bem consistente, porém quem acompanhou o primeiro desafio, sabe como que foi, muita vitória só com dano, com dano direto na torre, Então caso você queira, você pode trocar, sei lá, você pode trocar a bola de fogo no lugar do bombardeiro, tá ligado? Só que o deck vai ficar um pouco mais pesado. Enfim, mas não creio que a maioria das pessoas vai utilizar Gigante, Mosqueteira, Valkyria e Mini P.E.K.K.A. Essas cartas são chaves até a maioria das arenas, lá até a arena lá pra cima, então essas cartas aqui são impecáveis. Exército, que é uma carta muito boa pra bait e tudo mais, a lápide tá muito forte. Flashes optei mesmo, porque cara, tem muitas cartas assim, e o bombardeiro também acaba sendo muito bom. De modo geral, é isso, não esqueça que eu citei da bola de fogo. Caso seja novo no canal, clica no botão de inscreva-se e ativa o sininho pra não perder os próximos. E é isso rapaziada, bora lá que eu vou estar mostrando como que joga com o deck. Bom rapaziada, tá jogando aqui com um Trulio Pump, boa sorte. Não vou jogar o Gigante, a última vez que eu joguei, vocês viram o que aconteceu. O cara ficou muito na vantagem, mas e aí? Vou jogar sim, cara. Tô em vídeo, né? Ficar esperando pra quê? Ficar cozinhando a partida pra quê? Ó, Jaula. Cara, Jaula não tá tão forte assim. Jaula muito boa no primeiro desafio, mas a lápide tá melhor. Então, mano, isso aí vai dar sua escolha o que você quer. Mas, opa, ó, Valkyrie é impecável, não vou jogar o Bombardeiro, senão eu vou ficar na desvantagem. Baby Dragon, não sei se é tão bom também não. Ok, mano, aqui eu jogo a Mini P.E.K.K.A. Só pro Baby Dragon focar nela. Eu jogo o Exército Esqueleto pro Baby Dragon não bater na torre. Eu ainda consegui colocar uma pressãozinha do outro lado. Oxe, o cara joga um gigante pra defender, velho. O que é isso aí? Tá com falta de Elixir, amigo? Bom, vou jogar a Lápide aqui. E vou preparar um combo. Como eu sei mais ou menos qual deck dele, o cara vai ser bem tranquilo. Ah, e outra coisa também, porque a Lápide é melhor. Porque tá brotando dois esqueletinhos. É boa contra a Mini P.E.K.K.A., causa mais dano. Então é uma excelente carta. Como ele causou mais dano aqui na direita, eu vou fazer o combo por aqui. Só que eu não entendi por que ele foi pra esquerda. O cara me causa dano na direita e ataca pela esquerda. Não faz sentido. Mas beleza, rapaziada. Eu vou jogar a Valkyria aqui só pra chamar a atenção da Valkyria dele. Vou preparar Bombardeiro. Porque provavelmente ele vai jogar o Exército. Prepara também Flechas. Caso ele countere, ele provavelmente vai counterar. Aí o que eu faço? Flechas aqui. Ótima vantagem. Show de bola. Nossa, só vou proteger a Mosqueteira. Nossa, vai dar tempo. Boa. Eu jogo Exército Esqueleto. Ele não deve ter feitiço, cara. Mano, esse cara é maluco. Ele não... Não tá de sacanagem que ele não tem nenhum feitiço. Seja bola de fogo, Flechas, não é possível. Aí, evite tomar dano, cara. Eu tô sentindo falta de uma bola de fogo aqui, mano. Talvez... Opa, conectou. Ótimo, isso foi importante. Cara, talvez seja bom uma bola de fogo. Por conta da... Eu vou ficar ciclando Flechas já. É lindo. Creio que vai ser de boa. Eu jogo Bombardeiro. Não, é que eu jogo Valkyria. Vamos lá. Aqui eu jogo isso aqui, aqui. Prepara isso aqui pra cá. Beleza. Aqui eu jogo Flechas. Show de brola. Aqui eu jogo o Gigantão. E agora é a hora da pressão. Boa, rapaziada. Artigana pra casa. Sério, é difícil de ganhar aqui, tá? Se bem que eu não tenho Flechas pra parar a Horda. A Horda não é um exército. A gente vai causar só um daninho. Mas a gente consegue defender bem. Então, isso querendo ou não, ajuda bastante a gente. Ótimo, eu jogo isso aqui aqui, ó. Só pra não tomar dano. Deixa eu ir pra cá. Aqui eu jogo a Lápide. Vem pra cá, Gigantão. Corriu um pouco de risco aqui, mas... Tá sua árvore. Ótimo, ele tem Bola de Fogo. Hora de começar a se preocupar. Flechas. Frechas. Vamos lá. Aqui eu jogo o Bombardeiro. Frechas. Boa. Varkiria. Preparar. O Gigante vai bater uma com essa vida. Boa, 1900. Conseguimos causar um daninho. Isso foi muito importante pra gente. Boa, boa, boa. Eu vou conseguir fazer um combo com o Gigante e a Mosqueteira. E aqui só vamos indo, rapaziada. Se ele até desistiu, ele viu que não consegue passar, não consegue encostar na torre. Defensivamente é impecável. O problema é conectar devido a muitas cartas defensivas. Bora pra próxima partida. Boa, rapaziada. Tá jogando aqui com um True El Amo do Clã de Guerra. Boa sorte. Bom, ciclar o Bombardeiro. Creio que seja uma boa. Ah, o Bombardeiro também. É... Ih, meu Deus, me exclique, véi. Mas enfim, rapaziada. O Bombardeiro tá pra ciclo também. Então, não é apenas pra dano aéreo, não. É dano em área. É ciclo mesmo. Eu jogo a Mini P.E.K.K.A. Defendo o Baby Dragon. Que minha Mosqueteira foi muito bem posicionada, como vocês viram. Show, Mini P.E.K.K.A. Dá mais um. Boa. Show de bola. A Valkyrie com essa vida falece. Então tá suave. Bom, vou jogar o Bombardeiro aqui. Só pra cicloar o deck. Esperar que ele jogue alguma coisa, cara. Tá, eu vou jogar o Gigante. Tem o Bombardeiro. Será que é o mesmo deck, cara? Não, porque tem o Baby Dragon, mas... Cara, geralmente vai ser muito comum nessas arenas ver decks iguais, ok? Tipo, vai ser super comum, tá ligado? Porque não tem muitas opções. E também, creio que sejam as melhores cartas. Tipo, Gigante, Valkyrie, Mini P.E.K.K.K.A. Essas cartas sempre tem que ter, tá ligado? Porque são cartas que fazem a diferença. Aqui eu jogo a Lápide. Ele tá segurando o Gigante, não sei porquê. Ou talvez ele nem tenha o Gigante. Vai entender. Aqui eu jogo o Bombardeiro. Ele tem uma postura muito defensiva. Então, querendo ou não, isso acaba quebrando um pouco o que eu vou fazer. Se ele pressionar do outro lado, eu tenho o Exército, o Valkyria. E tamo pra jogo, rapaziada. Ó, o Baby Dragon. Isso vai ajudar muito a gente. Mosqueteira. Show. Ih, peidou, foi? Que que é isso aí, cara? Que horror foi esse, véi? Meu Deus do santo Cristo, que negócio feio, véi? Nossa, essa bola de fogo. Meu amigo do céu. Que que é isso, véi? Boa. Ele vai jogar o Valkyria ali no meio de tudo, ou alguma outra coisa. Eu jogo o Mosqueteira, obviamente. O Gigante vai bater, e agora já era. A única coisa que a gente precisava, o dano. Eu não sei como esse cara quer ganhar a partida, véi. Porque ele não tem uma Uncondition, não. Causa dano na torre. Eu tô vazando o Elixir aqui que nem maluco. Mas a gente já ganhou isso aqui. Só se ele pintar um Golem aqui. Ah, isso aí. No finalzinho, o Gigante aparece. Isso aí. Beleza, mano. Eu jogo o Bombardeiro. Mosqueteira. E importante também, não vai ficar deixando o seu Gigante pro final, tá? Porque se deixar pro final, deu ruim, rapaziada. Partidona pra casa, garantimos. Só ter calma, tá? O segredo é sempre ter calma. Bora pra próxima partida. Bom, rapaziada. Tá jogando aqui contra o Mercenary 5. Boa sorte. Vou jogar o Bombardeiro. Provavelmente ele vai jogar uma Flecha. Ou uma Bola de Fuego. Eu vou jogar o Gigante, é óbvio. Óbvio. Cara, talvez... Lápide, Bombardeiro, Flecha, Mini P.E.K.K.A. Mas é comum ver coisa igual aqui, ó. Aqui. Que nem... Nem ache ruim. Comum. Aqui, eu jogo o Lápide. Show. Oxi. Ué. O que será que passa na cabeça dele, velho? Bom, a gente agradece, né? 2.600. Cara, a gente só precisa conectar uma vez, tá ligado? Se a gente conecta uma vez, a gente ganha a partida. Porque o desafio é assim. Lembrando. Se você conecta uma vez, faça a sua parte defensivamente porque você ganha a partida. Cara, é muito simples. Porque pra defender, você tem tudo. E você sabe todas as cartas. Então, não tem mistério, tá ligado? Só precisa fazer o básico. Talvez ele vai jogar umas flechas aqui. Não sei. Joga as flechas, amigo. Joga as... Beleza. Mini P.E.K.K.A. Que eu jogo a Mini P.E.K.K.A. também. Nossa, boa file. Ótimo. Joguei. Pera. Esse dano foi da... Ué. Buguei. Confesso que eu buguei agora. Mas, beleza, mano. Eu vou começar a circular flechas porque... Isso vai quebrar um pouco. Sério. A bola de fogo, se ele ficar ciclando, vai quebrar. Então, eu vou fazer um combo agora completo. Preciso da Mosqueteira. Beleza. Aqui eu jogo Varkyria. Gol. Aqui eu jogo Mosqueteira. Show de bola. Defesa feita. Tomamos um hit pro Baby Dragon. Não foi tão bacana assim. Mas, estamos muito bem na partida. Eu jogo flechas pra dar conta da Lapidzona. Também da Mini P.E.K.K.A. Show. Aqui eu já preparo outro Gigantonsius. Aqui eu coloco outra Valkyria. Preparo o Bombardeiro. Esse pai ele joga uma bola de fogo. Ih, Valkyria. Já era, rapaziada. Já era, já era, já era. Chamei a ambulância. Porque a partida foi pra casa. Essa é a terceira? Acho que é, hein? Acho que é. Bom, terceira partida pra casa. Eu acho que foi a terceira, mano. Pera, a gente ganhou a... É, acho que foi três, mano. Bom, enfim. Se não for três, eu corto e vou pra terceira. Mas, vamos lá, vamos ver. Ué, tá travando, né? É, foi a terceira, rapaziada. Desafio tranquilo de completar. Arena 2, a maioria dos decks tudo iguais. Então, é uma dica pra vocês, cara. Foco acima de tudo, ó. Só pra confirmar aqui as três, ó. Confirmadinho, tá? Enfim, rapaziada. Esse foi o desafio. Desafio da Arena 2. Caso queira Arena 3, 200 likes aí. Bom, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui.